Hora de sucesso? O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Das roupas pela casa Do cheiro do amor no ar Cheiro do amor no ar Caiu na madrugada, viu que tava errada Tá desesperada, tá louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Isso é Cláudio Carrão Alô Brasília Da Animácia Filomena Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Das roupas pela casa Do cheiro do amor no ar Cheiro do amor no ar Caiu na madrugada, viu que tava errada Tá desesperada, tá louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Das roupas pela casa Do cheiro do amor no ar Cheiro do amor no ar Isso é Cláudio Carrão Os grandes clássicos da música brasileira Passa por aqui Show!